A Ação Silvestre foi um sonho de criança, eu sempre quis competir, na verdade participar da Ação Silvestre. Eu me lembro que em 89 eu assisti a prova pela TV e eu tinha esse sonho de correr um dia a prova. Eu acho que até por isso que eu comecei a correr. Eu aprendi a correr Ação Silvestre, eu aprendi a subir a Brigadeiro. Eu acho que o atleta que quer ganhar a prova, ele tem que aprender a fazer isso. Até porque eu cheguei a perder a prova ali na Brigadeiro. Então eu aprendi com a própria derrota a subir melhor, a chegar numa parte final bem para poder chegar a ganhar um dia a prova. A gente nunca sabe o momento certo de quando isso vai acontecer, quando a gente vai ganhar a prova. E algumas vezes eu pensei que eu não ia ganhar nunca. É de 2003, a minha primeira vitória. Quando eu ganhei, a gente, exatamente ali na Brigadeiro Luiz Antônio, a gente chegou mais ou menos... Tinha eu, o Rômulo, que foi o segundo colocado, inclusive que fez uma belíssima prova também. Tinha o Marte Léo e o Robson Chiruot. Eu não sei se tinha quatro ou cinco atletas no total, mas foi na parte final. E eu me lembro que eu tinha me preparado fisicamente e mentalmente para aquele momento. Na hora da Brigadeiro, eu falei, não, agora é o momento, eu tenho que tentar abrir distância. Então essa foi a mais, além de ser a mais emblemática, vamos dizer assim, foi a mais disputada. E foi uma prova que os brasileiros foram muito felizes, porque afinal de contas eu fui o primeiro colocado e o Rômulo, o Wagner, foi o segundo colocado. Então foi uma prova muito legal. É uma das que eu considero, na minha opinião, mais disputada e uma das mais bonita também. É uma prova difícil de se vencer uma vez. Quem correu sabe. E por eu ter vencido a prova três vezes, eu me sinto feliz. E, assim, é muito gratificante. Marilson, Marilson, Brasil, campeão da São Silvestre 2003. Vem Rômulo, vem Rômulo, faz segundo Rômulo, segundo Rômulo, Rômulo Wagner. Então é uma prova que eu nunca vou esquecer, vai estar marcado na minha vida para sempre. Campeão é Brasil, segundo lugar, segundo lugar é Brasil, terceiro, quarto e quinto, aí sim está o Quênia. Primeiro lugar masculino, que lindo troféu da Fundação Casper Livro. A São Silvestre tem todo um charme especial. Não por acaso também traz atletas renomados, recordistas mundiais de maratona, meia-maratona. Dá até filme a São Silvestre. O que mostra a importância dessa corrida tão tradicional para o brasileiro e também para o mundo. Eu morava ali no prédio do Gasperini, do lado da Gazeta. E numa dessas viradas de ano, eu desci e vi a chegada de elite, dos homens, das mulheres. Continuei ali e de repente eu percebo que eu estou há duas horas em pele, vendo as pessoas chegarem. As pessoas, já não mais os corredores de elite. Aí eu pensei, tem que filmar isso aqui. Isso aqui é um evento histórico. É um evento que faz parte do nosso imaginário coletivo. E eu fiz o filme São Silvestre, que ganhou o APCA de melhor documentário em 2014. É um filme extremamente forte, radical. É um filme sem palavras, ninguém fala nada e a gente corre. E eu tenho um elemento que é também bastante interessante, que é eu coloquei um ator correndo. Aquela multidão correndo na largada é uma overdose de emoção. É muito forte. Por isso que é muito difícil você manter a calma do passo que você precisa ter no começo. Porque você já vai qualquer... Se você se deixar, você se gasta em todo nos primeiros 500 metros. Porque é muito forte a emoção de todo mundo ao seu lado. Foi espetacular. É uma história muito boa. Eu correr com aquela, carregando aqueles 2,5 kg de equipamento e completar São Silvestre. Os anônimos, eles dão todo o charme, né? Pela vestimenta, pelo espírito de festa. Essas pessoas não estão muito preocupadas, na maioria das vezes, com o tempo de prova. Mas sim, terminar o ano bem. Nós iniciamos lá em 1984, correndo a São Silvestre, eu e meus três irmãos. Depois de três anos, eu fiz uma fantasia. E aí que surgiu a ideia. Era o único, era o único correndo assim. Então você imagina o que o pessoal falava da gente, né? Nós temos um objetivo. E as pessoas vão lá para se divertir. Nós nos divertimos, nós concluímos a prova e nós deixamos o nosso recado. A gente se especializou, principalmente, em falar em corrupção. Corrupção, corrupção, corrupção. Esse é um dos maiores temas que a gente usa, né? Para protestar contra a corrupção. O fato de ter mais pessoas é interessante. Há um espaço para todas as pessoas. E ali na frente, a Ana Animal, toda de verde. Ela que é um personagem folclórico da São Silvestre, uma campeã mundial master. Está ali de verde, fazendo uma homenagem à Chapecoense. A minha amiga, ela trabalhou no hospital, no hospital aqui, e me arrumou a roupa dos médicos. Aqueles que põem a roupa inteira. Eu quero toda de médico, com a máscara. E eu quero ver se eu consigo, não sei, arrumar uma máscara pequena. E põe o boneco deitado, representando os doentes. E representando todos os médicos do mundo inteiro. Eu participei de 35. Eu participei de 84 para cá. E meu pai, sempre que eu me acompanhava, ele comentava. Bart, se um dia eu te ver chegando na frente, na São Silvestre, eu saio pulando essas grades e eu acho que eu tenho uma parada cardíaca. Vou morrer do coração. Lógico que eu nunca ganhei a São Silvestre. E a desculpa que eu dou é o quê? Eu não ganhei para o meu pai não morrer do coração por minha causa. Estou realizando um sonho em poder estar aqui, fazer parte dessa história. Não só eu, como tantos e tantas mil pessoas que já correram por aqui. E nesse momento eu estou representando cada um deles, que pelo menos uma vez tiveram essa oportunidade de participar. Você sabe que para mim a mais marcante foi o ano passado? Que coincidentemente eu acabei narrando. Porque nós estávamos com a certeza de um campeão e de repente nos últimos metros ali, praticamente na linha de chegada, a surpresa e a vitória de alguém que a gente já dava como perdido. Então a do ano passado foi a mais emocionante, sem dúvida alguma, pelas circunstâncias, pelo momento da ultrapassagem. Briga pela vitória, mas vai dar Jacob Kiplibu, Jacob Kiplibu, será, será, venceu! Venceu o Kiwiwat Kendi! Ele consegue a ultrapassagem nos metros finais! Inacreditável! Eu aprendi muito com essa corrida, e depois o homem está chegando, eu aprendi muito, mesmo assim, por isso que eu ainda estou aprendendo bem para focar. Isso é tudo sobre a corrida, você tem que aceitar para se derrubar. Talvez eu voltar novamente em San Festa, porque eu amo o curso, veja a maioria dos campeões que foram jogadas lá, mas eu espero que voltar para o ano passado. Esse ano, em função da pandemia, a gente está passando por uma adaptação. Então, realmente, fica uma lacuna, fica um espaço, uma coisa que a gente nunca viveu. Em 95 anos, sempre teve São Silvestre. Mas ela não vai deixar de existir, ela só está sendo postergada, ela vai ser adiada. E a gente volta com força total em julho, e o ano que vem tem julho e tem dezembro. A gente vai ter a prova em 11 de julho, então qualquer um, a partir dos 18 anos, pode se cadastrar, pode se inscrever, pode participar. Para quem quer se preparar para essa prova, a gente vai fazer um treinão virtual. Como vai funcionar? As pessoas que tiverem interesse vão se cadastrar, fazer a inscrição, que tem que estar atrelada à prova presencial, não pode ser separada. E aí o treino virtual, ele vai poder fazer dentro do seu horário, dentro das suas possibilidades e no espaço que ela puder fazer, sempre respeitando recomendações das autoridades de saúde. Depois de fazer 5, 10 ou 15 quilômetros, no treinão virtual é possível isso, aí ela vai receber também um kit, uma camiseta, uma máscara e a medalha de participação. O treinão virtual não pode ser feito sem a participação na presencial. São dois eventos separados, mas unidos através da inscrição. Porém, ela tem as entregas diferentes. O kit do presencial é um, o kit do virtual é outro. Apesar de que eu passei 33 anos, quase todos os dias, não há um mês, não há uma semana, que não me encontrei com gente na rua e que falo sobre a San Silvestre. Minha melhor lembrança foi quando eu cheguei em descoberto no carro de bombeiro, né? Eu cheguei em São João do Moceno, né? A cidade pertinho. Aí andei 12 quilômetros de carro de bombeiro até chegar na minha cidade. E o povo esperando pra embaraçar, pra mim foi a minha melhor imagem, a minha vida, porque é a corrida mais importante do Brasil, né? Ano que vem eu já estou sabendo que tem duas etapas e eu vou estar nas duas etapas pra fazer o melhor tempo possível. Você termina um ano pensando em São Silvestre e, por ironia, você começa um ano pensando em São Silvestre. É bom que dá pra treinar um pouco mais, né? Tem um prazo maior agora pra treinar. Quem sabe agora é o momento aí de poder participar de uma forma mais descontraída e aproveitar um pouco mais a prova.